A medida beneficia, além dos atletas, os técnicos e para-atletas. Para o presidente da Federação Norte Rio Grandeste, Kung Fu, Marcelo Sena, a lei é o início da construção de uma legislação incentivadora à prática esportiva. A prefeita falou, sancionou essa lei, muito boa. Agora, a gente precisa de mais mecanismos para você trabalhar isso aí. A gente tem que saber como é que funciona na secretaria, quais as exigências que vai ser pedido. Isso aí eu acho que vai ajudar bastante. Como poder culpa de que muitos passagens são dos serviços, das necessidades administrativas, nós achamos justo que as milhares desses bônus que são adquiridos não fiquem para os servidores, e sim serão colocados num fundo que vai amparar, atender exatamente a essa demanda. dos atletas que defendem as cores, defendem a nossa cidade e que elevam o esporte amador de Natal de Rio Grande do Sul. Prêmio para o contribuído. E aí